Hollywood só tem esses atores? Você já deve ter pensado ou falado alguma coisa desse tipo, né? Eu sou a Amanda Brandão e tá começando aqui mais um episódio do podcast do Adoro Cinema e a gente vai discutir aí sobre essa onda de atores que estão vindo em Hollywood e só parece que só tem eles, não é mesmo? Isso acontece sempre. E pra isso é óbvio que eu tô muito bem acompanhada aqui. Do meu lado tem ela, minha amiga pessoal, Nath Kreiser, que produz conteúdos de qualidade na internet há anos, né amiga? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Eu tô muito feliz, eu sempre quis participar. Então, e é muito bom, né? Pra falar desses atores que a gente acompanha tanto, né? Sim, a gente acompanha sempre e aí a gente vai falar bem e mal. É, tudo bem. Tudo bem. Do lado da Natália está ele, o Paulo Ernesto, que já participou aqui com a gente de alguns episódios. Ele é, inclusive, quero deixar aqui bem claro, ele é o roteirista desse podcast que você está ouvindo. E ele não tem paciência pra alguns atores que eu já sei. É verdade, é verdade. Poucos. Poucos? Poucos. Ah, você falou que era muitos. Não, vamos ver. Vai mudar. As hater? Não, não, nem sempre. Nath, como você não participou ainda do nosso podcast, você tá chegando aqui agora, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz pras pessoas que vêm aqui, e eu quero falar com você. Ah, eu nem te perguntei antes pra te preparar, mas então agora vai, quem sabe faz ao vivo. Que é, você se lembra qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Ou pelo menos o primeiro filme que te marcou de verdade, assim, que você falou, caramba, esse filme aí mexeu comigo? Cara, primeiro filme, eu não vou lembrar, com certeza. Tudo bem, normal. Mas eu lembro da fase do Harry Potter, que eu tinha ali meus 11 anos, mais ou menos, e eu era daquelas que queria ir na pré, a meia-noite, tipo assim, eu criança, e aí juntava eu, minha irmã, as amigas, os nossos pais, e tava lá no shopping, madrugando pra ver Harry Potter. Então, acho que pobs, pais, mães, né, que assim, você amava também. Nessa época também eu amava, eu queria ir na estreia. Vocês liam os livros? Sim, sim, sim. Ah, eu queria tanto ter sido essa criança que leu os livros. Mas você não acompanhava as estreias? Eu acompanhava todos os filmes. Eu costumo dizer que Harry Potter foi o que me fez, de fato, ir ao cinema, assim. Mas eu não lia os livros, eu não... Eu gostava do filme, entendeu? Assim, não me importava. Mas hoje em dia eu queria ter lido, acho que ia ter sido mais rica a experiência, sabe? Eu acho que provavelmente os primeiros devem ter sido alguma animação, tipo, Rei Leão, Da Vida, sabe? Alguma coisa assim. É, não, é. Não, mas é isso, a pergunta vai desse ponto de, tipo, qual que te marcou, e Harry Potter é uma coisa, é uma boa resposta. É, eu acho que o Harry Potter é mais sobre o ritual do negócio. É. E todo filme, esperar lá, sabe? Sim. Você ficava comparando os livros? Você lia os livros? Eu lia, mas tinha... O que eu comparava era mais assim, tipo, nossa, exatamente como eu pensei. Tipo, principalmente nos três primeiros, sabe? Aham, sim. É, isso é gostoso de fazer. Hoje em dia eu faço muito isso, com os livros que eu li. Agora, esses filmes... Tá tendo muita adaptação literária. Inclusive, tem episódio aqui sobre isso, de adaptações literárias. Tá tendo muita adaptação literária no cinema. E a outra pergunta que eu tenho aqui pra começar nosso episódio. Qual o primeiro ator ou atriz, queridinho de Hollywood, que passa na cabeça de vocês quando a gente fala isso? Ai, só estamos vendo ele nos cinemas, ou ela? Agora? É. Qual o primeiro guia na sua cabeça? Ah, eu te vou te deixar a ver, né? É, não tem como, né? Ele tá em tudo. Tá em tudo, tudo. E é estranho, porque tá, tipo, em comercial, em fofoca, então... É, fofoca. Gente, esse episódio aqui vai ter um pouco de fofoca. Não, não tem como não falar da vida deles e não falar de fofoca, né? Esse namoro dele, coisas aleatórias. Ele já virou agora, né? Já virou fofoca. Não, é que é isso, né? Eu tenho visto muita notícia dele com o namoro. Eu falei isso, a vida dele eu acho que não era tão cheia de fofoca. Não era, ele virou interessante agora. Mas é porque a família das Kardashians é das fofocas, né? É, total. Então, keeping up with Kardashians, né? E você, Paulo? O primeiro ator que veio na sua cabeça é ele? Olha, o primeiro ator, quando fala que tava em todos os filmes, que eu lembro que era de criança, era o Leonardo DiCaprio. Eu nem sei se ele fez tanto, assim, mas quando eu era criança... Ele era a pessoa mais famosa do mundo, né? Ele tava em tudo, ele tava na música do Djavan. Eu lembro disso, eu falava assim, gente, esse cara tá em todas as coisas. Ele é o primeiro nome, assim. Ele participou de muita coisa icônica também, né? Sim, é isso. Então, quando você pensa nos filmes antigos, é a Leonardo DiCaprio... Nossa, e foi Titanic, A Praia, tinha uma sequência, assim. Teve vários. Eu, na minha cabeça, um ator que sempre vinha era o Will Smith. Ah, sim. Quando eu era pequena. Pra mim, ele tava em tudo. Agora ele deu uma, tipo, não faz mais tanta coisa. Mas ele teve uma onda dos anos 2000 que ele fez muita coisa. Muito filme. E ele tava fazendo dos anos 2000 e tinha reprise de O Maluco no Pedaço também, passando a ver. Então, a gente via ele o tempo inteiro. Via o tempo inteiro. É, O Maluco no Pedaço é almoço, hora do almoço no SBT, né? Eu assisti, eu amava. Muito. Também amava. Nath, agora, antes da gente entrar no nosso bloco 2 aqui, queria te perguntar, desde sempre você queria trabalhar com entretenimento? Desde que você via Harry Potter? Cara, olha que interessante. Eu tinha uma época que eu ia muito na casa de amiga. E aí, quando começou a ter os DVDs, ou era a fita, eu acho que era DVD já, tinha, ah, o behind scenes lá do negócio. E a gente gravava a tela da TV e ficava dublando eles. Que legal! Então, tipo assim, eu acho que sempre esteve por ali, mas quando eu tava, sei lá, no ensino médio e refletindo o que eu queria fazer pra vida, sempre foi, eu criei ou pra um lado de psicologia ou de audiovisual. E agora você é quase uma psicologia do audiovisual, porque você faz a análise de tudo. Pensa em coisas que a gente fala assim, gente. Não tinha pensado. É verdade. É muito isso. É que eu tenho muito interesse em coisas de mente humana e tudo mais. Então, por exemplo, pra Euphoria foi um prato cheio. Sim. Quando eu fiz a minha cobertura. Mas você faz isso com quase todos. Tipo assim, você consegue ver isso. É um detalhe legal do seu conteúdo, é que você consegue ver esse lado dos personagens em todos os conteúdos que você cobre. Desde Euphoria até, sei lá, Duna, entendeu? Tipo, tudo que você cobre, você traz esse lado. Eu acho bem interessante isso, essa análise. Por isso que eu também queria fazer essa pergunta. Porque eu, quando era criança, eu só fazia remake do clipe da Marjorie Stiano. Eu não pensava o que eu ia fazer. Meu sonho era fazer um clipe. Seu vídeo também, você... Apresentando. Apresentando. Não, aquele videozinho é bem fofinho. Que eu já queria ser apresentadora. Mas era do entretenimento também. Era. Sempre. Sim, era. Era da bagunça, né? Da bagunça. Mas, gente, vamos entrar aqui para o nosso bloco 2, que é, finalmente, a discussão da tal figurinha repetida. Vamos falar aqui desses atores que a gente tem visto muito, trazer o tema do episódio aqui, que é que o Hollywood tem os seus preferidos. Vocês concordam com essa afirmação? Não. Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho só, assim, que é bom que você tenha citado até o Leonardo DiCaprio antes, porque a gente tem uma massificação de conteúdo hoje em dia que não tinha antes, né? Tipo, tem streaming, tem os estúdios, tem muito mais produção. Então, acho que passa uma sensação de excesso um pouco maior do que era antigamente, sabe? Porque a gente tinha muito isso com o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, mas, realmente, assim, você vai ver a maioria dos filmes, acho que quase todos os filmes da Warner hoje em dia com o Timothee Chalamet, né? Sim, ele vai fazer até o Bob Dylan, gente. Bob Dylan, sim. Então, e por que que vocês acham que tem essa escolha tão na mesma pessoa, sabe? Eles assinam um contrato de 30 anos e tem que fazer 30 filmes? É tipo, o que que acontece? Qual é o motivo? Eu acho que é igual sempre aconteceu, assim, tem esse star system dentro de Hollywood, que são as pessoas que a gente mais quer ver, né, nos filmes, e a partir do momento que eles veem ali que aquele ator ou atriz vai entregar conteúdo, vai entregar público, vai chamar atenção, então eles começam a investir e tirar até o último centavo, assim, né, da imagem dessa pessoa. Então, é isso. Acho que não é só talento, existe... Todos que estão lá são muito talentosos, mas acho que não é só isso, assim, tem um combo que vai junto com a imagem deles, que eles tentam gastar o máximo possível, assim. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, principalmente quando a gente pega o Duna de exemplo, que tinha, no primeiro, Zendaya e Timothee, aí a Zendaya aparece só no fim do filme. Aí todo mundo ficou com a ver, assim, só que a imagem dela, ela tava lá e tudo. E Duna é uma obra que é muito difícil das pessoas adentrarem sendo lendo, né, ou de interesse de uma forma geral, porque é uma ficção científica. É... É como se os atores chamassem atenção pras pessoas irem ver o filme. Sim, muita gente assistiu, ah, porque tem a Zendaya, tem o Timothee, e aí acaba conhecendo o universo, gostando do universo ou não, né, mas vai assistir porque eles estão lá. Mas você... Pode falar. E é até diferente, porque eles atraem, primeiramente, assim, um público mais teen e tudo mais, e a história não é isso, assim, então acaba atraindo públicos diferentes pra aquela história. Então, às vezes, a escolha em certos perfis, em certos atores, é justamente pra atrair um certo tipo de público, né. Mas vocês não acham que isso acaba tirando chance de alguns outros nomes que poderiam estar ali, sabe? Por exemplo, quem poderia estar no lugar da Zendaya? Entendeu o que eu quero dizer? Porque, às vezes, eu acho que acaba escolhendo aquela pessoa muito mais pelo todo esse resto que você falou, do que realmente pra personagem. Não tô falando com a Zendaya, nem estou dando o exemplo dela, porque a gente tá falando dela, mas, sei lá, tem alguns papéis que eu acho que as pessoas acabam se cegando pra outros atores. Vocês acham que isso tira chance de outros, assim? Ah, sim, mas ao mesmo tempo, que nem, como eu falei, tem muita obra hoje em dia, e hoje eu vejo muito mais esse movimento em série do que filme, principalmente porque eu acho que a gente tem que considerar que a gente veio de um cenário pandêmico, que o cinema fez isso, e ele precisa subir. Então, é óbvio que essas imagens, elas vão ser exploradas, sabe? E, mas em série, por exemplo, você vê, tipo, a Millie Bobby Brown só é quem é ela, por ter feito Stranger Things, e ela era completamente desconhecida, sabe? Sim. Não, a Millie Bobby Brown é uma coisa muito louca. E ela tá em tudo também, né? Sim, mas ela tá em tudo, mas mais ou menos, entendeu? Tipo, ela fez... Eu fui entrevistar ela pra... Não era... Como era o nome da... É Donzela. Donzela. E eu fui pesquisar a carreira dela. Ela não fez tanta coisa. Parece que ela fez muito mais do que ela realmente fez. Ela fez, tipo, Godzilla, fora da Netflix, né? Ela fez Godzilla. O que mais ela fez fora da Netflix? Porque na Netflix, ela fez Enola Holmes, ela fez Stranger Things, agora ela fez Donzela. E aí, um ano... Quando ela era muito pequenininha, ela fez uma participação em algumas séries, né? Tipo, Modern Family, até ela fez. Mas, assim, parece que o nome dela tá em muita coisa, mas eu acho que é porque ela tá em Stranger Things há muito tempo. Mas é disso, é dessa exposição. A gente acha que, às vezes, tá vendo a pessoa em todos os lugares, mas é porque falam-se dela o tempo todo. É! Mostra a imagem dela em comercial, em fofoca, de Stranger Things. O personagem dela já é um marco da cultura pop, assim. Então, é uma imagem que acaba sendo muito vista, mesmo que ela não esteja em muitos trabalhos. Não, esse negócio da Millie Bob Brown foi uma grande surpresa pra mim, quando eu fui pesquisar a carreira dela. Eu falei, gente, mas eu achei que ela tivesse feito muito mais coisa fora da Netflix. E os trabalhos dela foram muito mais dentro da Netflix do que fora. O que é bem curioso. Porque a gente, pra mim, Millie Bob Brown já é uma atriz que já fez muitas coisas, né? Doido isso. É, é. Mas eu acho que, tipo, aí até retomando o que a gente tá falando, é isso. Em séries, eu acho que tem muito mais possibilidade de você ter rostos novos. E filme, eles precisam disso pra puxar a bilheteria. Sim. E eu acho que é por isso que a gente vê tanto o Timothy. Ainda mais que ele tá agora com a Kylie voltando a fofoca. Mas eu acho até engraçado o caso da Millie Bob Brown voltando nela, porque ela é um nome muito forte que surgiu em série, que tem uma fanbase gigante. E por que que a gente não vê ela tanto fora da Netflix, sabe? Eu acho curioso. Eu acho que é contrato. É, se ela tem contrato. Eu acho que não é tão liberado, assim. Eles estão criando um diamante ali, talvez. É porque pra mim tá virando uma coisa meio Daniel Radcliffe, que não consegue sair do personagem. Tá sempre no Harry Potter, tipo, por anos, entendeu? Eu tô ficando com esse receio de que ela vai ser pra sempre a Eleven, entendeu? Então, falando do Daniel Radcliffe agora, eu acho que ele, na carreira dele, fez coisas muito legais. Porque ele ficou muito marcado no mainstream por Harry Potter, e depois ele começou a pegar só projetos que ele achava legal. E eram filmes muito doidos e divertidos, assim, que ele tava se divertindo. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa trabalhar a imagem dele, ele já tem tudo construído ali. Todos os três ali, né? A Emma Watson também. E todos os projetos que ele se envolveu eram muito legais. E agora ele tá sendo indicado a prêmios, tipo, pro Emmy e tudo, por decisões legais, Mesmo que ele não vá pra esses filmes, tipo, tão mainstream pra ajudar na bilheteria, ele conseguiu construir a carreira dele de uma forma confortável. Ele virou indie, né? Eu achei ótimo ele ter tomado essa decisão. Eu acho que vai depender de como ela quiser gerenciar a carreira dela, né? Porque ela casou recente também, né? Faz pouquíssimo tempo, inclusive. A Emma Watson, ela foi uma que conseguiu se desvencilhar muito bem de Harry Potter, né? Ah, você acha? Eu acho, mas demorou um pouquinho. Ah, eu não acho. Eu acho que as imagens estão marcadas. Mas eles fazem algumas outras coisas. Ela conseguiu fazer Bella, por exemplo, que foi um grande marco. Tem um filme também, Vantagens de Ser Invisível. Cara, esse filme é tão lindo, assim, tipo, eu não assisti vendo a Hermione ali, por exemplo. Sim. Mas é engraçado que essa coisa de repetir ator e atriz é sempre uma coisa de momento, né? O ator e atriz tem aquele momento, aquela onda que ele tem que surfar, pegar vários jobs, pra fazer ali a furtuna dele e depois aposentar, né? Tipo isso. Mas no Brasil, isso também acontece. Quando a gente tava pensando nesse roteiro, eu fiquei pensando na TV, TV brasileira. Gente, no Brasil, tem vezes que a gente vê o Murilo Benício no Vale A Pena Ver de Novo, nas das seis, nas das sete, nas do... Sério! É verdade. Tipo, é uma loucura. O Brasil também faz isso. Eu acho que não é uma coisa só de Hollywood. O Murilo Benício é um nome, pra mim, da minha infância, que era o ator mais famoso do mundo. Aham, sério. Tava em tudo. Todas as novelas. Tava... Não, acabava uma na seguinte... Ele acabava das nove? Pode ter certeza que no mês seguinte ele tava na das seis. Sabe assim? Não ficava sem job. Sério. Mas quem que você acha que seria a pessoa do momento? O Murilo Benício do momento? Ah, da TV brasileira? É. Porque a TV brasileira tem trabalhado bastante também esse público mais jovem, né? Tem. Ah, o Chai, né, gente? O Chai tá fazendo todas as novelas das nove. Tipo, tô investindo muito nele. Tanto que tem o rumor aí, que não sei... Que ele não pegou cena porque ele tava numa novela da Globo, né? Que inicialmente cena... Cogitaram muito que ia ser ele. E aí ele tava numa novela da Glória Pérez, se eu não me engano. E aí ele não pegou. Mas enfim, eu não sei se é verdade, gente. Desculpa. Mas é isso. Eu acho que o nome dele tá bem forte. Na TV, principalmente. Agora de série, se a gente for falar de um nome brasileiro, eu ia falar Gabriel Leone. É. Ele faz tudo, gente. Ele fez o Dom. Ele fez agora o Ferrari. Ele fez o... Vai fazer cena. Tipo, o Gabriel Leone é um nome que tá bem alta no audiovisual brasileiro. E de cinema é o Marco Rica. Ele tá em todos os filmes do Brasil. Se você for ver, ele tá em um papel. Mesmo que não seja um papel grande, ele tá envolvido no projeto. Sim, é verdade. Ele tá em todos os lugares. É verdade. É um bom nome. Ele é o nosso Stanley Tucci também. Ele tá em tudo. É, a Adriana Esteves é um nome que também faz muita coisa. Só que eu não acho que o nome dela é tão... Como que se diz? Não forçam tanto. E aí, quando você vê, ela fez muita coisa. Tipo, de 2012, que foi a Carminha pra cá, ela fez muita coisa diferente. E ela faz coisas quase todo ano de coisa grande. É, muito louco. E é legal que apesar dela ter esse personagem super marcante da Carminha, todo mundo separa. Tipo assim, nossa, que grande atriz. É isso. Isso é muito legal. É muito louco. Não, gente. O lance dela é ter feito Toma Lá da Cá, que é uma das melhores comédias do Brasil. E feito a Carminha também. Pra mim já mostra como ela é versátil. Enfim. Mas, voltando aqui a falar de Hollywood, a gente separou aqui alguns trabalhos de atores dos últimos cinco anos e trouxe esses nomes pra gente falar um pouco sobre eles e estressar um pouco o argumento de é talento? É um QI ali? O que que é que tá nesse rolê que tá toda hora fazendo filme? É um parente? É um parente? É Nappo Baby? Nappo Baby. Tem muitos. Mas você vê, os Nappo Babies, eles não tão tanto, tanto, tanto. Tipo, a Maya Hawke. É, não tá muito. Ela tá querendo ser artista agora, hein? A gente tá lançando música. Só que o lance de Nappo Baby é que eles têm a oportunidade de chegar lá, né? Eu acho que é esse o ponto deles, né? É, sim. Não necessariamente eles vão fazer um milhão de coisas, mas eles têm as oportunidades que talvez, se não fosse Nappo Baby, não teria. Exatamente. Acho que é isso. Sim, sim, sim. Mas, porque, cara, é delícia. É delícia ser Nappo Baby, né? Eu adoro. Ai, eu adoraria ser. Nossa, eu adoro o... Porque eles ficam tristes. Eu amo a declaração da Sasha, quando ela foi lançar a marca dela. Falaram assim, ah, você que ela é Nappo Baby? Ela falou, eu sou Nappo Baby. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tipo, vai falar, ai, não é isso. Óbvio que é, sabe? Eu achei essa declaração dela muito lúcida. É que eu acho que o Nappo Baby popularizou de uma forma muito negativa. E você tem que ver o que a pessoa tá fazendo com isso. Tipo, assim, ela só tá pegando coisa, tirando dos outros? Ou ela tá realmente trabalhando algo bem feito? De fato, tem um talento ali a ser explorado? Porque é isso, tipo, você vai ter facilidades. Tipo, você não precisa de um olheiro pra te descobrir. Você já tá ali descoberto, sabe? Então, eu acho que os Nappo Babes estão bem conscientes nesse sentido. É, o bom é ser consciente. Eu acho que é isso. Eles têm uma porta aberta e depois eles aproveitam disso como esses nomes que vêm se repetindo. Eu acho que o problema é que, por exemplo, às vezes eles estão em várias coisas. As pessoas, tipo assim, ah, eles estão tirando oportunidade de gente boa também. Mas como outras pessoas já estão mesmo. Já estão, é. Dentro desses sistemas. Sim, é um sistema. Então, é problemático. Você disse tudo. É um sistema que rola muito em Hollywood há anos, né? Mas só vai mudando. Eu acho que muda... Eu acho que essa coisa aqui de 5 em 5... Porque eu acho que é bem isso mesmo. De 5 em 5 vai mudando e vão aparecendo pessoas novas. Mas vamos ver se a gente cansou já dessas pessoas ou não. Vamos ver. Começando com o Timothy Chalamet, que fez em 2019. Começou com Adoráveis... Mas antes de Adoráveis Mulheres, já teve outro também. O Me Chame Pelo Seu Nome. Foi que estourou ele. Foi que estourou ele. Mas beleza, aqui faz mais de 5 anos. Adoráveis Mulheres, O Rei, Um Dia de Chuva em Nova York, Duna, Não Olhe Pra Cima, Crônica Francesa, Até os Ossos, Intergalactic, Demorada 1... Ah, não, isso foi só voz. Tudo bem, mas já foi uma coisa, né? O Onca, Duna Parte 2 e um filme A Complete Unknown de 2024. Bob Dylan. Aqui não tem nome. Não, é A Complete Unknown, que é da música. Esse é o nome? Ah, eu achei que era... A Complete Unknown. Que perfeito. Olha só o fora que eu dei. Eu achei que era um nome que não tinha nome ainda. Não, não. Ai, ai, perfeito. Tá, então, ele é o nome de Hollywood do momento. E qual desses filmes vocês acham que realmente ele foi bom? Porque tem isso também. Não, é sério. Agora, aperta. Apertou Melhores Amigos aqui. Vamos para a próxima pessoa, senão ela vai perder a amizade do filme. Eu tô curiosa do Paulo, do que a gente tem pra falar. Começa com você primeiro, então. Tá, tá bom. Você gosta dele? Eu gosto, eu gosto muito. Gente, eu quero que você faça sua declaração aqui pra gente. Você tem ido no Melhores Amigos? Tenho, gente. É o único famoso de Hollywood que eu coloquei lá nos meus melhores amigos. Ótimo. Ele vê? Ele já viu? Não. Vai que ele vê alguma coisa. Ah, mas vai que um dia eu entrevisto ele. Gente, ele é geração Z. Eu acho que ele nem vê Instagram direito. Geração Z não mexe muito no Instagram. A gente quer... É Snapchat. Mas ele posta às vezes. Eu sigo ele. Aí você segue. Não, mas fala aí, amigo. Você acha ele um bom ator? Não. Desculpa. Eu acho. Eu acho ele muito bom ator. E eu acho que essa lista comprova. Ele é muito variável, assim, sabe? Tipo, eu acho que em Wonka a gente vê um modo que a gente nunca tinha visto dele ali cantando e tal. Ele não é, assim, nossa, Hill Jackman no rei do show ali. Não é um negócio assim, mas... Falei certo? Sim. Mas... Ele... Tipo, eu vejo que ele gosta de explorar as coisas diferentes. Ele não é aquele tipo de ator que ele tá fazendo sempre a mesma coisa, a mesma característica. Isso é interessante dele. Sim. Eu só acho ele um pouco sem sal. Entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu... Pra mim, ele é completo. Ela tá salgadinha. Ela tá salgadinha. Ela tá apaixonada, não é possível? Ah, gente, eu sou apaixonada nesse vídeo. Não sei porquê, mas eu sou. Mas eu ia dar o exemplo do próprio Austin Butler, que ele é um nome que tá começando bastante. Mas se você for ver, os últimos trabalhos dele só faz Bad Boy. Ah, é? É uma coisa só. É uma Ouvir no Salvador. É, tem que tomar cuidado pra não... Não cair nessa, né? De tipo, de sempre fazer o mesmo papel e não conseguir explorar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Timothy, ele é uma pessoa que consegue fazer vários papéis diferentes. E isso eu aprecio muito num ator. Sim. Eu acho que ele... Quando eu vi ele em Call Me By Your Name, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, gente, esse menino é muito bom. E pra mim, ele segura o filme sozinho nas costas. Sozinho, assim. É, o... Eu esqueci até o nome do outro. A gente tá sozinho que ele tá, o outro não tem... Não, é porque teve polêmica no entorno. Ai, qual que é o nome? Eu já esqueci, eu já fui cancelado. Tudo bem. Mas é isso. Eu achei ele muito, muito bom. Eu falei assim, nossa, esse menino é muito bom ator. E como a Nath falou, ele começou a pegar projetos bem diferentes e tudo mais. Só que aí, eu comecei a ver que talvez ele não fosse tão bom assim. Ih, vamos discutir. Por quê? Não, eu acho que ele é um bom ator, realmente. Só que pra mim, ele funciona quando ele tá sofrendo. Ah, também. Quando ele tá sofrendo, quando ele tá triste, ele é muito bom ator. Ele tem que terminar com a Kylie. Ele tem que estar sofrendo. Quando ele tá fora disso, por exemplo, em Wonka. É isso que eu ia perguntar, você não gostou de Wonka, então? Não gostei dele em Wonka. Eu acho ele bem médio, assim. Ele não tá horrível, mas ele tá médio. Acho que não alcançou lá em cima. É isso, porque eu acho que não é um musical excepcional que ele faz, assim, sabe? Mas eu acho que é isso, quando ele precisa atingir, por exemplo, quando ele precisa ser um bad boy em Até os Ossos, ou quando ele precisa ser um ícone quando ele cresce em Duna, pra mim, eu acho que já não pega mais. Eu acho que quando ele tá sofrendo, ele entrega sofrimento bem. Agora, fora disso, eu acho que ele tá médio. Eu tô cansado, porque o Wonka eu até gostei, assim. Eu gostei um pouco. Eu fui um pouco com... Nossa, eu não acredito que é ele que vai fazer o Wonka. Eu tava meio... Tá cansada de ver ele. É, eu tô um pouco. E aí, eu fui lá e eu fui surpreendida, assim. Eu achei que ele se... Tipo, dá pra ver que ele se esforçou pra fazer um trabalho legal e um pouco fora do que ele faz, que é o rolê do sofrimento. Então, eu percebi... É, eu percebi isso nele, de que ele se entregou pro projeto, sabe? Eu gostei até. É que é um filme que... Pra mim, tem várias questões. O Wonka não é um bom exemplo, porque pra mim... Eu gostei muito de Wonka. Eu acho que é um filme muito conforto pra você assistir na sessão da tarde. Mas ele não é o Wonka, né? O personagem, o Wonka é o psicopata completo. Então, eu acho que falta esse... É, mas eu acho que falta isso aí. É isso do roteiro. Aquela que vai depender, né? Será que não é um problema do filme, não do ator? Ah, não, eu quero falar isso. Pode ser, pode ser. É isso, tipo, é o roteiro. Aí, nesse lance que eu tô falando, é o roteiro e tal. Eu gostei muito do filme. O filme, em si, é muito bom. Mas, assim, se você colocar... Inserir ele no universo do Wonka, pra mim, não faz muito sentido. É. Mas, eu até achei legal. É engraçado ver você falando isso. Porque foi quando ele me surpreendeu. Foi quando o Timothee Chalamet me surpreendeu, assim. Com o Wonka. Com o Wonka, é. Eu achei, falei, nossa, que interessante ele fazendo um negócio desse, assim, que eu não imaginaria ele fazendo. Eu tava até achando que ia ser mais down o filme, justamente por isso. É igual, por exemplo, de Até os Ossos mesmo. Porque ele tem que ser um psicopata e tudo. Tinha hora que ele tava assim, ah, eu vou acabar com a vida dos outros. Eu tava assim. Vai. Não vai. Você não vai acabar. Aí, só que nos momentos de drama, com a menina, com o casal, eu ficava, tipo, nossa, que bonito. Mas, quando ele falava que ia matar os outros, eu falava, não vai matar. Mas, então, você já cansou de ver ele? Eu acho que ele tinha que pegar uns projetos diferentes. Mas, eu acho que ele tinha que dar uma descansada na imagem. Meio uma vibe Harry Potter, de pegar umas coisas que não é tão mainstream. Eu acho. Vai fazer um teatro um tempinho, todas as coisas. É, acho que pode ser. Pode dar uma descansada. Ganhar uma assistência. Mas, ele tá ganhando dinheiro também. Então, eu entendo. É o que eu falei, ele tá fazendo o cofrinho. Ele ficar fazendo todas as coisas agora. É, mas, por exemplo, o Du, né? Um desses filmes seria, tipo, filme de Oscar, só que é grandioso, né? Sim. Então, acho que ele também tá um pouco já nesses caminhos de sempre estar no Oscar e sair, talvez, do mainstream. Sim. É, ele tá, mas ele não tá fazendo filme alternativo, vamos dizer assim. É, não, sim. É sempre grandes filmes da Warner. Os maiores lançamentos da Warner, ele tá. É, sim. Mas, imagina, ele faz um índia e depois o povo não vai querer pagar ele do mesmo cachê, não. Por isso que ele não faz. É, claro. Tá fazendo aposentadoria. Tá certo. Mas você quer continuar vendo ele, Nath? Você tá curiosa pra ver ele em Bob Dylan? Diga as suas expectativas. Cara, não tô com muito expectativa. Eu achei uma boa escalação, porque parece fisicamente. Eu achei também. Eu vou te falar, eu não sou muito conhecedora da história do Bob Dylan também. Então, é mais por isso. Tipo, eu assistiria pra conhecer a história nem pelo Timothee em si, sabe? Mas eu acho que pode ser interessante, tipo, ver ele num papel, de novo, diferente do que ele tem feito. É, agora é um papel real, né? Fazer uma cinebiografia é bem complexo, né? Eu acho que essa é uma abordagem mais dramática, então eu acho que ele vai estar muito bem. A única questão é que cinebiografia, e é outro assunto, né? Não tem sido muito bem aceita, num geral, né? A não ser que seja o Weyman Rhapsody, que leva até o Oscar com uma dentadura totalmente tosca. É, mas, tipo, teve exemplos, né? O próprio Bob Marley, a da Amy Winehouse, não rolou, né? Não rolou, né? Não rolou bem, então... Mas você tem gostado dessas cinebiografias das últimas, de modo geral? Não! Caraca, esse não foi tão desanimado que é um não muito verdadeiro. É, eu achei, tipo assim, filmes médios. O do Bob Marley eu gostei muito mais, que o da Amy Winehouse, e eu conheço muito mais a Amy. Vamos pro próximo nome aqui, que é Zendaya, que eu tenho uma polêmica que eu vou trazer nesse nome. Homem-Aranha Longe de Casa, Euphoria, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Malcolm & Mary, Duna, Space Jam, Um Novo Legado, Euphoria, Revice e Duna. Gente, pra mim, a Zendaya é muito mais o hype em torno dela do que o que ela realmente faz. Como assim? Eu acho ela uma boa atriz, mas eu não acho que ela faz tanta coisa que nem a gente acha que ela tá fazendo. Pô, eu acho bastante coisa, né? Putz, amiga, então, mas ela, em Duna 1, é uma participaçãozinha. Homem-Aranha, lá, é uma participaçãozinha. Tipo, ela faz muitas coisas, mas que são poucas coisas, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, o que ela realmente fez foi Euphoria, Revice e... cadê? O Duna agora. O Duna, é. O Duna de agora, e esse Malcolm & Mary, que ela é a protagonista. Mas assim, o resto, ela não é protagonista de nenhum desses filmes, entendeu? Porque eu acho que a Zendaya, ela também, a imagem dela é associada a outras coisas. Tipo, mais pra moda e tal. E eu acho que é muito difícil, tipo, quando você vai comparar que nem a Zendaya e o Timothy, ela é uma atriz que tá em séries. Séries sempre demandam muito do ator, inclusive de conciliação de agenda. E Euphoria sofreu pra caramba, assim, nos últimos tempos. Então, acho que isso também deu uma segurada dela, talvez, fazer outros projetos pra cinema. É, eu acho. É, e ela virou uma celebridade. Eu acho que um exemplo parecido, no Brasil, é a Marina Barbosa. É. Ela não faz tantos projetos, só que a gente vê falar dela o tempo inteiro. Tempo todo, é. Aí parece que ela tá fazendo um monte de coisa, de novela, de filme. E não, ela faz pontualmente ali e concilia com essa imagem de celebridade. Nossa, eu acho que a Zendaya faz a mesma coisa. É comparação perfeita. Que é, tipo, mais o rolê do moda, do modelo, de trabalhar com a imagem, do que os jobs, né? É, e ela tá tão presente que, por exemplo, ela pode não ter atuado recentemente, que a gente não fica assim, nossa, por onde anda a Marina Barbosa? A gente sabe. A gente sabe, a gente tá vendo ela. É, igual a Zendaya. Porque o último filme dela foi Duna, que foi em março, gente. Fevereiro. Foi Rivals, eu acho, que foi depois. Ah, Rivals foi logo depois, né? É que foi bem colado, né? Mas ela tá, tipo, em um monte de coisa de luxo, sabe? De marca de luxo. E pra mim, o trabalho dela que me impactou foi Rivals. Que eu falei, ela é muito boa. Acho que Euphoria já me pegou, que eu falei, meu Deus. É, então, é que Euphoria eu vi alguns episódios no começo, e depois eu não acompanhei a série, assim. Então, eu sei, o trabalho dela lá deve ser impecável, é que eu não vi. Mas Rivals me brilhou muito. Tipo, ela tá... Ela tem uma presença de cena muito boa, muito impactante. É que ela é muito girl boss, né? No Rivals, então... E ela tem... Só que é difícil você ter essa essência, esse poder em cena, que você atravessa a lente, de mostrar pra pessoa. E ela tem isso no filme, achei muito bom. Mas, contem, dissertem um pouco mais sobre o trabalho de Zendê, o que vocês acham, o que vocês deixam de achar, é boa, não é boa? Cansaram, não cansaram? Ela é meu Timothee feminino. Obrigada. Você pegou os dois... Tom Holland, vem aqui. Eu tô totalmente enviesada aqui. Tom Holland sentado ali. Ele me ligou, eu falo assim, defende. Tá no Meus Melhores Amigos, tô brincando. Mas qual que foi o primeiro trabalho dela que te impactou? Ah, eu acho que com certeza foi Euphoria, porque foi... Que nem a gente tinha falado do Timothee ser o Me Chame Pelo Seu Nome, pra ela eu acho que foi Euphoria. É lógico, assim, no Homem-Aranha... Eu acho que o Homem-Aranha, ela fez depois, não foi? Eu não lembro a timeline certinho. Foi antes de Euphoria. Foi antes? Foi antes. É, e ela ganhou mais destaque depois, eu acho que foi por causa de Euphoria, teve isso. É, então, eu acho que ela... O trabalho dela é absurdo, assim, tipo... Tem cenas muito, assim... Você fala, ah, é isso que vai pro M. É se frestinho, né? A fita que vão enviar. Então, assim como o Timothee, vocês acham que tem porquê ela ser um rosto marcado em Hollywood atualmente? Tem motivos, não é apenas... Eu acho que ela é boa. Ela é boa. Eu acho que ela é boa. Eu acho que ela é boa. Mas é isso. Mas que o Timothee, né? Eu diria que sim. Que ela é mais que o Timothee? Aham. Pra mim, sim. Nossa, eu não sei comparar... Eu sou defensora do Timothee. Tô brincando. Não sei comparar dos dois quem quer melhorar. Eu acho que depende muito do projeto. Depende muito do projeto. É. Tipo, Euphoria bate em... E chama pelo seu nome. É, não sei. Não sei te dizer. Então, eu vou trazer um nome aqui que eu acho que vocês vão achar que é mais hype e público do que talento. Austin Butler. Acham que é mais hype e público do que talento? Acho. Porque, ó, ele fez bastante coisa dos últimos anos. Você gosta dele? Ah, ele é lindo. Ah! Ela tá com medo de falar mal do que ela. Não, não. Ele é isso. Ele é lindo. É um ótimo modelo. Mas eu tenho um rosto dele. Eu tenho um rosto dele pelo que ele fez com a Vanessa Hudgens. Fofoquinhas, né? Ah, não sei. Eu tenho um rosto dele pelo que ele fez com o Elvis. É. Gente, eles namoraram por, sei lá, 11 anos. E aí, ele terminou com ela de um jeito muito babaca. Gente, fofoca. Tá, tá, tá. Foi fofoca. Ok, ok. Ela terminou com ela de um jeito muito escroto, assim. Ele foi muito babacão com ela. Mas o que ele fez? Eu não lembro de... Foi depois do Zac Efron? Depois do Zac Efron. Ela namorou com o Zac Efron foi, tipo, meses, assim. Foi uma coisa meio High School Musical. Meu coração ficou muitos anos. Nossa, eu também. Eu achei que eles estavam até... Ela namorou 11 anos, gente. Eles terminaram... Eles namoraram 11 anos? 11 anos. Eles terminaram, tipo, em 2021, alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí, ele já tava, tipo... E aí, várias coisas. Ela que incentivou ele muito a fazer o Elvis e tal. E aí, teve uma entrevista que ele deu e falou... Ah, uma amiga minha me incentivou. E, tipo... E eles ainda estavam juntos. Não, eles tinham acabado de terminar, eu acho. Não sei, alguma coisa assim. Só que, assim, cara, ela é a Vanessa Hudgens, entendeu? E tem ela... Enfim, eu tenho um pouco de ranço dele por causa dessa história com a Vanessa Hudgens aí. Mas ele fez bastante coisa. Era uma vez em Hollywood, Os Mortos Não Morrem, Elves, Clube dos Vândalos, Mestres do Ar. E Duna, parte 1. É, não, então. Mas ele... Eu tava brincando antes. Ele é um exemplo do que eu tinha falado antes. Ele faz papéis muito equivalentes, assim, sabe? Muito. Nossa, eu... Falou a verdade. Eu queria ver mais. Porque eu gostei muito dele em Duna. Eu gostei dele em Duna. Eu acho que foi o melhor papel dele. De verdade. Pouca sou... É verdade. Ele tava careca. Ele tava... Ele não tinha... Desconstruído, né? Ele não podia se apoiar na imagem que ele fica fazendo, assim. É, e ele precisava fazer esse sociopata, né? Tipo, ah... Eu achei que realmente ali entregou mais. Mas também é bad boy. Mas é um bad boy que você... Eu não acredito. É um bad boy muito que eu fico assim, gente, não. Ele não tá fazendo isso. É um bad boy com o Mommy's Shoes. Ele parece que ele vai... Não, mas ele parece que vai apanhar também. Ele não parece que vai bater em ninguém. É igual o Timotê tentando fazer o sociopata. Ah, tá. Eu vou te matar. Tipo, o Clube dos Vândalos, ele tá lá, tipo... Nossa, fazendo uma panca, assim. Eu tô assim, amigo. Não tá. E o Tom Hardy te mete um tapa e você cai no chão. Então, eu... Mas qual que é o seu problema com o Elvis? Não, eu acho que ele constrói muito e fica tentando passar muita emoção na cena. Lady Gaga. Ah, isso me dá um... Me irrita um pouco. E ele construiu isso pra divulgar o personagem e tudo. Só que todos os personagens parece que ele tá construindo demais na cena. E fica fazendo uma... Uma posada. Aí, eu não... Não comprou. Não, eu não acho ele bom. Pior que eu gostei do filme do Elvis. Acho que eu sou uma das únicas pessoas. Esse foi um que eu não vi, sabia? Eu gostei. Eu gostei desse filme. Eu achei bom. É porque, assim, eu achei ele muito... O filme em si, muito showman. É um filme muito show, né? E eu gostei disso. Mas depois eu fui entendendo o que as pessoas foram falando e tal. E eu fui me decepcionando e fui... A escala do quanto eu gostei foi caindo um pouco, assim. É, eu gostei dele do final do filme. Quando o Elvis já tá ali mais com problemas. Aí, eu achei que ele conseguiu. Mas antes, tava uma construção muito, muito esquisita, assim. E no filme tem uma ceninha que é do Elvis de verdade, assim. Nossa, que você fica até confuso. Não, mas eu consegui, tipo, o carisma do Elvis e do Austin Butler é muito diferente. É, sim. Mas eu fiquei confusa com a caracterização. Achei muito boa. Não, a caracterização tava muito boa. Muito boa. Só que é isso. Eu não sinto, principalmente do Elvis, que é um personagem muito carismático. Eu não sinto que o Austin Butler tem esse mesmo carisma. Entendi. Mas quem teria? Não sei. Eu acho que teria que ter sido um ator desconhecido, assim. Porque eu acho que todo ator ia trazer uma bagagem muito forte. O Elvis tem uma bagagem só dele, assim. É, tem isso, né? É difícil. Porque ele teve o Priscila também. Que o Jacob Elordi. É. Que é uma pessoa que tem muita presença também. Que não funcionou também. Eu achei um Elvis péssimo. É, é difícil ser o Elvis, gente. Não é qualquer um que faz o Elvis, não. Então tá bom. Ele é mais hype. Ele é mais cansou. Ele pode melhorar. Dá um conselho aí. Ah, eu acho que ele pode melhorar. Dá um... Austin. Não, eu acho que ele pode melhorar. Mas eu acho que ele tem que aceitar mais desafios. Coisas diferentes. Sair dessa fase bad boy aí dele. Eu acho total. Então vamos pra Sidney Sweeney. Que, cara, essa menina... Pra mim, eu conheci ela ali em... White Lotus. E depois disso, parece que eu só vi ela em vários lugares. Mas enfim, ó. Clementine. Era uma vez em Hollywood. Amizade adolescente. Euphoria. Noturno. The Voyeurs. As passageiras. White Lotus. Euphoria. Todos menos você. Reality. Americana. Madame T. Imaculada. Olha isso. É a pessoa que mais trabalhou nos últimos cinco anos. É um trabalho muito avariado. E ela é muito bonita. E ela tem muita presença. Que nem a... Que eu falei da Zendeia em rivais. Mas a Sidney, eu sinto isso nela em tudo que ela faz. É que eu acho que a Sidney, ela consegue trabalhar muito o emocional das coisas. Ela vai pra um ápice. Tipo assim, muito que bombou ela também. Eu acho que foi Euphoria. Muito por causa daquela cena do espelho. Que aí ela fica ali. Também a M-Tape, né? Mas o... E eu acho que eles abusam isso nela, assim. Nos filmes de tipo... De sempre ela tá com o olho marejado. Mas não necessariamente chorando, sabe? Então ela consegue trazer muita emoção, assim, pras cenas. E é isso. O trabalho é muito variado. E eu acho ela muito boa. Também acho ela muito boa. E ela realmente pega projetos muito diferentes. Eu acho ela melhor que a Zendeia, tá bom? Desculpa. É, eu acho que ela é melhor nesse aspecto, assim. Ela pega projetos muito diferentes. Ela consegue entregar coisas muito diferentes. Ela tá mais atriz. Entendeu o que eu tô falando? Mas ela, tipo... Não sei explicar. Desculpa, eu não queria ser cancelada. É, porque talvez é isso. Mas é isso. É atriz e celebridade. A Zendeia funciona melhor como uma celebridade. Tá mais circulante. Isso aí. A Cidney tá fazendo papéis de atriz ali. Ela não tá tão... Eu não vejo ela, pelo menos. É, eu acho que a Zendeia seleciona mais o que ela vai se envolver, sabe? É, gente. Estamos chegando aqui nos momentos finais desse episódio. Porque a gente já falou muito de muita gente. Tem outros nomes aqui que eu quero trazer pra ver o que vocês têm a dizer. Tem Pedro Pascal. Pedro Pascal, Nath, o que você acha? O Daddy do entretenimento. Tô brincando. Não, mas é sério. Ele... Eu falo Daddy não é só no sentido, assim, não. Ele é... Ele sempre é pai, né? Realmente, sempre. Todas as últimas obras que ele trabalhou. Cara, eu acho que ele tem aquela imagem de bonzinho, sabe? Tanto que teve recente o trailer de Gladiador. E supostamente, acho que é pra ele ser meio mal e tal. Certeza que vai ter um plot aí. Porque ele sempre é bonzinho, sabe? Tomara que ele seja um mal. Será que ele não tá tentando pegar um plotinho diferente? Então, ia ser surpreendente. Não, Pedro Pascal teve uma subida aí. Vai estar em Quarteto Fantástico. É verdade, é verdade. Ele tá numa crescente boa, né? Ele merece, merece, né? Não, eu acho ele bom. Eu acho ele bom. Ele é bem carismático, assim. Mas é isso. Talvez os papéis dele estão ficando um pouco parecidos, né? É. É, às vezes... Você tocou num ponto bom. Que ele vai tentar fazer algo diferente. Algo diferente. Espero que seja mesmo. Mas vocês acham ele um bom ator? Ou ele é muito público e pouco talento? Eu acho ele bom ator. Eu acho ele um bom ator. Esse elenco aqui de hoje tá muito passapando pra ator de Hollywood. Eu falei mal do... Falou mal do Timothee. E eu falei mal das ideias. A gente pode dar a mão e ir embora pro Brasil, né? Eu falei mal do Alche, vai. Ah, tá bom. Vamos juntos. Vamos juntos pra fora do Brasil. Cancelado. Tem outros nomes aqui. Tem o Glenn Powell. Que esse aqui, ele é o Zac Efron da geração, né? Que ele é gato. E aí põe ele lá como tipo... Ah, tem um cara gato no filme, entendeu? Mas qual é isso, Zuzú? Ele, eu confesso que é um cara que eu tô vendo uma crescente. Mas eu não tenho essa associação ainda dele de tá em tudo. Ele fez muito trabalho de voz. É, ele fez muita coisa de voz. Ele fez Top Gun, Maverick. Ele fez Assassino por Acaso, Todos Menos Você e Twisters agora. Todos esse ano. É, então tá... É. E ele é uma coisa que ele é só... Eu acho que ele é mais a Vibe Soul Galã e tô na TV. É, eu acho que ele não é tão... Eu acho que ele não tá entregando tanto, mas não sei. Talvez são os projetos, mas... Eu acho que ele é ok, assim. Em Top Gun ele é bonzinho também? Não, ele tá... Não me lembro dele em Top Gun. Ah, lembrei. Ele é tipo aquele dos jovens... Isso. Ele tá bom, mas assim, não é o personagem mais marcante, assim. Nossa, eu deletei. Eu deletei também, é. Não, mas é isso. Eu acho que ele é um cara que vai aparecer cada vez mais nos filmes. É isso. É o cara gato de Hollywood que tá dando dinheiro pros filmes. É o padrãozão agora. Porque entrou do Timothy, né? Que ele era o mais diferente, mas era o galã diferente. Agora ele voltou pra uma... Com uma pegada anos 90 ali, né? De galãzão, loiro, grande e tudo. Ah, entendi. Tipo, mais padrão, né? Padrão. Padrão Estados Unidos, né? É isso. Padrão norte-americano, total. O Zac Efron foi isso por muito tempo. É, foi. Nos filmes vizinhos da vida, esses filmes assim. Agora que ele tá pegando uns projetos que mais... Né? O que ele fez agora... Iron Clona, a Garra de Ferro. Garra de Ferro. Falaram que ele tá super bem. Eu gostei. Ainda bem, que eu te amo, Zac Efron. Gostei. Eu aposto em você. A gente falando mal do pessoal de hoje, ilusionando o Zac Efron, vai sair cancelado. Não, mas é... Eu gosto dele. Eu vi o negócio dele na pandemia, na Netflix. Gostei tanto que ele viajando por vários lugares. Ai, eu não vi. Ai, eu vi só um estilo. É, curtindo essa com o Zac Efron. Era muito legal. Não, ele ia só pra lugares mega diferentes. Tipo assim, uma água diferente da França. Um lugar que é especializado em água na França. Aí ele ia pra, tipo... Ele foi até na Amazônia fazer um ritual, mostrar um ritual. Mano, mas ele... Era um programa muito bacana, inclusive. Mas a Zac Efron é um bom ator, Amanda, você acha? Ah, não vou falar. Fala mal. Pediu pra gente falar mal, vai falar mal do Zac Efron. Não, ele não encantou em high school, né? É difícil defender, né? Não, é difícil. Eu entendo. Mas eu acho que... Não, né? Não. Não sei. Vamos lá. Vocês sentiram falta de alguém nessa lista? Ultimamente. Ah, a gente não falou da Florence, né? É, ela até tava aqui nos nomes. Mas ela é uma baita atriz. Eu acho ela maravilhosa. Ela é muito boa. Eu acho que ela sai um pouco dessa... Ah, tipo assim, ela tá indo pra um... Não vou saber explicar, mas tipo assim, ela não é mais tão jovem, não com relação à idade dela, porque ela é bem nova, na real. Mas ela tá fazendo sempre papéis mais adultos, assim, sabe? E filmes mais sérios. Filmes mais sérios, né? É. Então, eu acho que ela tá num caminho muito bom, cara, a Florence. E ela é muito boa. Eu acho ela boa também. Eu acho que ela conseguiria se manter só com projetos pontuais, de tão boa, assim, sabe? Tipo assim, só quero fazer filme de Oscar, eu acho que ela conseguiria. Mas ela já tá entrando, tipo, em... É do U, né? Blockbusters e tudo mais. Não sei se isso vai... Ela tá em... Ela é... Meu Deus! Yelena? Do... Da Viúva Negra. Ela é irmã, né? Ah, é verdade! Então, eu fico com um pouco de medo, assim, de atrizes e atores muito bons entrando muito cedo nesses universos, assim, e prejudicando a carreira depois, assim, que foi o caso, por exemplo, da Brie Larson. Ah, entendi. Eu acho que ela era muito boa. Muito boa. Ela é uma atriz muito boa, só que aí caiu na... Capitã. Na Capitã. E o pessoal já começou com hate e agora... Tem ranço dela. Difícil, sabe? É, mas, por exemplo, a... A gente tem... Tem alguns exemplos de atores que foram bem-sucedidos por entrar. Sim, sim. Recentemente teve Emma Corrin, que fez a Cassandra Nova, né? E veio de The Crown. Total. De... Coisas bem dramáticas, né? Ela... Nosferata também. É. Sim, bem dramático. É. É. Eu acho que... Eu acho que o caso dela é um pouco diferente, talvez, da Brie Larson, porque a Brie Larson já tava numa crescente muito grande. Tipo, a... Ah, Cassandra. A Emma, ela tava, tipo... Ela tava em grandes projetos, mas não consolidada. Não sei explicar a diferença. Entendi. Não sei explicar, mas eu acho que é isso. Você pode dar uma baita sorte e você pode dar um azar de que... Porque Capitã Marvel virou um filme com grande hate em cima. E não é culpa da Brie Larson, né? Total. Tipo, só que as pessoas acham que é, né? Bate em vilão na rua, vai fazer o quê? O que a gente pode fazer? Mas é isso. A Florence, eu quero ver ela em muita coisa. Mas tem um ator que vocês não suportam mais ver e vocês não querem mais ver? Chega, Hollywood. Vamos fazer aqui um acordo? Chega, Hollywood. Chega, Hollywood. Putz. Tem um nome aí que vocês têm pra dar? Austin Byrne. Obrigada. Sério? Não, pode... Eu quero que ele faça mais coisas melhor. Eu quero que ele faça mais, mas diferente. É isso. Eu acho que chega não, mas faz outra coisa. Eu não sei. Eu não me venho o nome na cabeça. De chega? Não vem? Mas é que geralmente pra mim chega é quando o ator é muito ruim e estão insistindo nele, sabe? Tipo, e você fala... É, então. O meu único problema é que às vezes eu adoro eles, mas eu fico cansada porque parece que é só filme com eles que tem lá na TV, ó, no cinema, entendeu? Aí você fica assim, nossa, parece que é a mesma coisa que eu vi há um mês, sabe? É meio que isso que me cansa. Eu acho que o Timotei tinha que ficar umas ferinhas ali. Eu acho que... Principalmente que ele tá agora, né? Eu acho que ele pode tirar umas férias. Eu daria umas férias pro Timotei e achar ela me fácil. Não porque eu não gosto dele, não, mas porque assim, pra dar um respiro. A Kylie dá umas férias da família, ele do cinema. É isso. É, eu acho que precisa um pouco. A imagem tá um pouco demais, né? E aí, enquanto esses que se repetem, tem alguma galera que fica de fora. Tem alguém que vocês sentem saudade de ver no cinema? Tipo, ah, era tão bom quando eu tinha mais essa pessoa ali. Ah, eu sou saudade de ser dos anos 2000 e tudo. Então eu queria que essas pessoas que eu ouvia muito, tipo Cameron Diaz, ela vai voltar. Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence, é, ela voltou, né, recente. Ah, ela fez aquele filme, se eu fosse, como que era? Ah! É, é, que era o Azul Te Pego. Mas eu tenho um pouco de receio desses comebacks, assim. Tipo, a Lindsay Lohan, ela era muito icônica nos anos 2000. E agora ela só tá fazendo filme daqueles meio... Ruins, né? Que tenta ser os anos 2000 ainda, mas muito mal estruturados, né? É, sim. E aí, eu acho que isso pode também, às vezes, queimar um pouco a imagem do ator, que era já tão icônica. Mas é lógico, eles têm que trabalhar também, sabe? Eu acho que eles vão fazer nada com a imagem depois dele. Mas é porque a Lindsay Lohan nunca foi, tipo, uma super grande atriz, assim, né? Então, pode ser meio que isso. Mas a Gêmea Zoul, assim, eu queria, imagina. Nossa! Saudades! Saudades de vê-los. Eu gostaria de ver. A própria Jennifer Garner também, né? Jennifer Garner. Que a gente não vê muito mais ela, né? Eu ia gostar, eu acho, de ver a Elizabeth Olsen também, fora desse universo de Marvel. Puts! Disse tudo. Ela naquela série Amor e Ódio. Ela é muito boa. Nossa, é muito boa aquela série. Meu Deus! Elas Olsen todas, gente, por favor. É, chama aí. Faz uma... É Keeping Up with Olsen. Já pensou? Nossa, várias pretas ali, provavelmente. Tem alguém, amiga, que você gostava muito dos anos 2060 e saudade? Cara, muito ruim de nome. Eu também sou péssima de nome. Eu lembro da Jennifer Garner por causa de, de repente, 30. Sim, sim. É, então. Podia fazer agora, de repente, 60 com ela, né? Ah, eu não. Mas vamos fazer. Deve fazer, né? É possível. Mas a gente... Vamos voltando com todo mundo. Cara, eu não lembro o nome da atriz, mas eu achava ela muito boa. Muito aleatório. Sabe aquele filme Noivas em Guerra? Aí aqui era a loira. Ah, Cameron Diaz, não era Cameron Diaz? Não, não, é a... Ela tava em... Calma, a gente pesquisa aqui rapidinho, porque o episódio tá acabando, a gente não tem muito mais tempo, não. Pera aí. Noivas em Guerra? Ela é Nepo Baby. Ela é Nepo Baby? Ela é Nepo Baby. Putz, eu amo esse filme. Ah, eu adorava essa atriz também. Meu Deus. Gatinha. Gatinha. Vamos ver aqui. É... Kate Hudson. Kate Hudson. É, então, maravilhosa. Ela sumiu mesmo, gente. Ela sumiu. Um que eu gosto muito, mas tá aí pontualmente, é o Matthew McConaughey. É, ele é ótimo. Ah, ele tá fazendo o próximo papel, tá em vez de estar em alguma caverna. É. Cara, ela fez Glass Onion. Fez. Knives Out. Ah, é verdade. É, acabei de descobrir aqui. É, ela era uma ex-modelo, exatamente. Ela é Nepo Baby, ela é filha da Gordie Hall. Uma que eu amo, que apareceu aqui pra mim também, a Anne Hathaway. Ah, mas ela tá sempre, né? Mais ou menos, né? É isso que ela acha que ela é a vibes em ideia. É, que você acha que ela tá em tudo, mas na real, mano, tipo, ela fez agora uma ideia de você, mas eu não lembro o outro filme recente que ela fez. Ela fez aquela série, Amores, aquela série do Prime, Amores, como que é? Que é? Ah, o do... Não, teve... O episódio que ela é bipolar. É, que é muito bom esse episódio. Teve um filme também, que era adolescente agora. É esse, é uma ideia de você. Uma ideia de você. Ah, tá. É, então. Galintz. Bom, temos que encerrar o nosso episódio aqui. Tava bom demais falar das antigas também. Tem tanta fofoca. Tem muita fofoca, muita fofoca. Podia ter um só das fofocas, né? Nath, queria saber de você um filme que todo mundo gosta e você detesta. Ai, cara. Vamos logo pra finalizar o episódio que você tem. Cara, é muito difícil isso. Calma, todo mundo gosta. Ah, eu vou falar o Esquadrão lá do James Gunn. Você não gostou? Eu adorei! Ela tá morrendo pra não falar em Amanda mais mesmo. Olha, batendo aí. Por quê? Não, é porque essa semana alguém falou desse filme também aqui. Que não gosta? Acho que foi o Chico Barney. É. Olha lá. Também que entende. Essa semana não, né? Algum episódio que eu falo. É, juro. Cara, assim, é... Ah, eu não sou muito fã do humor do James Gunn. Entendi. No geral, assim. É, na real, são coisas bem pontuais que eu gosto mais, tipo, eu... E aí, nossa, eu vou sair cancelada. Vai entrar naquela treta Marvel de si e não é sobre isso. Tipo, o primeiro Guardiões, eu gostei muito. Mas depois eu acho que perdeu a mão também um pouquinho, sabe? Entendi. No humor. Entendi. E aí, é isso, assim. Tá bom, né? Tudo bem. Eu gostei muito, mas é porque eu gosto muito dessa coisa escrachada com o herói. Adoro que eu tiro essa roda de herói, porque eu... Acho que no fim das contas, pra mim, é isso que me diverte, entendeu? Mas, enfim, eu entendo. Tem algum ator que todo mundo gosta e você não gosta? Não, porque você gostou de todo mundo hoje. Cara, eu sou muito difícil pra não gostar de ator, sabia? Não me vem ninguém... Só eu vou falar o filme, que eu não gosto. Aqui, 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 a gente já se expôs, você é a convidada hoje. Eu tinha que ser cancelada por algo, né? Amiga, mas assim, eu já... Amiga, eu sempre falo... Eu vou repetir, vocês que nos ouvem, vão ouvir de novo. Eu sempre falo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se você acha que você vai cancelar, imagina eu falando isso. Sério, eu ganho o Oscar. Apanho ao vivo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo nosso episódio de fofoquinhas e bate-papo fácil e gostoso de ouvir. Nath, por onde te encontramos? Olha, vocês me encontram em qualquer lugar. Nathália, sem H, Kreuzer, K-R-E-U-S-E-R. Perfeito. E aí, Instagram, TikTok, YouTube, tudo. Perfeito. E X. Muito obrigada por ter topado aqui o nosso bate-papo, amiga. Volte mais vezes. Volte. Obrigada a vocês. Me chamamos juntos com ela. E tu, e tu, Paulo? Onde te encontramos? Bom, no TikTok você me encontra como Paulo Ernesto. E no Instagram como Paulo Ernesto. E aqui, às vezes, eu adoro cinema também. Com certeza. Com certeza. E você, Amanda? Onde você se encontra? Eu sou a Amanda Brandão. Vocês me encontram nas redes sociais com a Amanda Brandão. Por lá, eu falo de várias coisas que vocês podem ver. Também estou aqui no Adoro Cinema com vídeos semanais. E também o podcast toda quinta-feira que vai ao ar. Então, se você está ouvindo a gente, já se inscreve aí no canal do YouTube que tem o nosso vídeo. E também, se você está ouvindo a gente numa plataforma de áudio, já deixa o sininho ativado. Dá cinco estrelas maravilhosas. Se você gostou. Se você não gostou, também dá cinco estrelas. Porque é isso, né? Conteúdo bom e ruim tem pra todo mundo. E a gente adora fazer o nosso podcast por aqui. E a gente encerra por aqui hoje. Mas na semana que vem tem mais. Tchau!